Música O que é isso? Sim, era isso então por hoje, em clássico, já voltamos para a cidade aqui, então estou chegando no ônibus, e esse tempo, com esses abraços. Liga a Ipaneva no Twitter e fique sabendo tudo o que está rolando na programação da Ovelha Negra, arroba Ipaneva FF. A loja está entrando em ritmo de verão e esticando os fins de semana. Na segunda de terça, nosso horário continua das 11h39h, e agora de quartas a sábado, das 11h até a meia-noite. Nosso almoço executivo e aquele cafezinho especialmente elaborado continuam os mesmos. Acompanhe a nossa agenda de eventos no site www.cafedaoca.com.br E fique o dia com as novidades, Café da Oca, onde todos se encontram, na João Pérez 512. Ali no Palfim, para cuidar de você por completo, a Unimed Porto Alegre preparou uma série de ações de liberal, encaminhadas orientadas, ações de medicina preventiva e ainda a política deira da praia. Acompanhe a nossa agenda de eventos no site www.cafedaoca.com.br www.cafedaoca.com.br A Bela Mesta Moinho de Zonas Sul em Porto Alegre. A Bela Mesta Moinho de Zona Sul em Porto Alegre. E aí